Pessoal, vamos falar sobre a Interpol, que até agora não incluiu o nome do Alain dos Santos na lista vermelha para exigir a extradição dele. O governo americano também ainda não exigiu a extradição dele. Por que esse pessoal não está obedecendo o Xandão cabeça de piroca? O que tem de errado? Xandão manda no mundo! Essa notícia foi sugerida por Mateus de Oliveira Pereira, peido em coletivo Eto Libertário. Essa notícia foi sugerida por Que suco sabor lágrimas socialistas, comedor de casados Dom Capistão, eu não aguento mais concordar com o PCO, Alex Mota, piroquio, viado que puxa o trenó do Papai Noel, ex-socialista. E mais um monte de gente sugeriu essas notícias também. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, há algum tempo atrás o Alexandre de Moraes, o nosso ditador de estimação, Xandão Aeroporto de Mosquito, mandou um pedido de prisão do Alain dos Santos. Como o Alain dos Santos está morando já nos Estados Unidos há algum tempo, justamente prevendo esse tipo de coisa, ele teve que fazer um pedido de extradição para o governo americano através do Ministério da Justiça, e ele também pediu que a Interpol incluísse o nome do Alain dos Santos na lista vermelha da Interpol, que é uma lista que, se a pessoa passar em qualquer aeroporto no mundo, ela é retida e daí é mandada, é extraditada para o país de origem, né? Então, com isso, o Alain dos Santos ficaria praticamente certo dele ser extraditado para o Brasil para cumprir uma prisão preventiva por aqui, né? Pois bem, e o pessoal da oposição comemorou, não, agora o Alain dos Santos está preso, não sei o que lá, pronto, acabou, não sei o que lá. Felizmente para todos nós, e infelizmente para esse pessoal da esquerda censuradora, as coisas não funcionam bem assim. Eu expliquei na época que não é automático nem o processo de extradição nos Estados Unidos, nem a inclusão de nomes na lista da Interpol. Por que isso não é automático? Porque, bem, existem ditaduras por aí que perseguem opositores. E é exatamente isso que o nosso ditador de estimação, Xandão, cabeça de piroca, está fazendo com o Alain dos Santos. É exatamente, eu já falei isso várias vezes aqui, as ações do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, elas replicam item a item o que era feito na época da ditadura militar brasileira pelo DOI-COD. Elas abrem inquéritos que nunca vão para a fase processual, portanto o acusado nunca tem direito de ampla defesa e contraditório. Abre inquéritos por motivos aleatórios, sem crime por trás daquilo, sem evidência nenhuma, sem nenhuma urgência, e ele fica punindo as pessoas por medidas cautelares, prisão preventiva, busca e apreensão, bloqueio de bens, esse tipo de coisa. Isso daí é o livro-texto de como se fazer uma ditadura. O Alexandre de Moraes está agindo como um ditador ipsiliteris. Então é impressionante como é que eles não percebem isso, por algum surto coletivo. Na verdade eles percebem, é que eles não têm outra alternativa. Como eu falei para vocês, a esquerda perdeu tanto poder no meio político brasileiro, que eles estão absurdamente desesperados, estão usando essas armas extremas justamente porque eles estão desesperados, porque eles sabem que eles caminham para a extinção política, vão deixar de ser uma força política relevante no Brasil, ao que tudo indica. E daí essas medidas desesperadas do que eles fazem por aí. Veja, olha só, ele ressaltou de novo aqui num fórum sobre liberdade de expressão, que não pode, é o extrema-direita, não, não pode. Eles corroem as instituições, eles querem corroer as instituições e coisa e tal. Repara, é exatamente a mesma coisa que fala a ditadura cubana contra os protestos lá em Cuba. Não que os manifestantes... Mas eles estão pedindo liberdade, eles estão pedindo para acabar com o comunismo, para abrir a economia do país, para abrir... Não, não pode. Isso é contra a democracia. A democracia é o sistema atual, as instituições atuais... Caramba, não pode isso. As instituições democráticas, elas existem justamente porque foram parte de um suposto contrato social que ninguém assinou, mas em tese está lá a Constituição brasileira. Então ninguém pode querer mudar a Constituição, é isso? Se tem lá a Constituição dizendo que o STF manda em tudo, não pode querer mudar isso, é um absurdo essa ideia. A primeira coisa que se reconhece numa democracia é que há direito de manifestação, de exposição de ideias, inclusive ideias contra a democracia. Tem que ser possível, você não pode... Usar violência é outra coisa. Expor ideias, você deve poder expor até ideias contra a própria democracia. Porque a democracia pode ser falha, ela pode ter problemas. As instituições podem precisar de mudanças. É um erro você achar que não, que está imune à mudança, que não pode alterar nada. E é isso que ele está dizendo. É a mesma coisa que estão dizendo os ditadores lá de Cuba. Não, eles não podem protestar contra as instituições cubanas. Isso é um ataque à democracia. Onde já se viu isso? E justamente porque existem dúzias de ditadores aí no mundo, o presidente de Cuba, que eu nem lembro o nome dele lá, o filhote de Fidel Castro lá, o Coreia do Norte, não sei mais aonde, mas não para aí não. O pessoal lá na Filipinas também, na Turquia, cheio de ditador por aí, a Interpol sabe muito bem que um ditador desses pode usar a máquina estatal para acusar, de forma indevida, pessoas opositores, tentar perseguir opositores. Lembra? É exatamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Alain dos Santos. Qual foi o grande crime que o Alain dos Santos fez aí? Ah, não, ele propagava fake news. Aonde? Cadê a fake news? Mostra o que está aí. Eles não têm nada. Todo inquérito de fake news é um monte de clipes, de memes, de histórias e coisa e tal, que eles não conseguem provar que aquilo ali é de fato um ataque a alguma coisa. É uma crítica. Crítica existe. Liberdade de expressão serve exatamente para isso. Chega a ser muito estranho você ter um seminário em que, olha só, olha quem participou. Jean Wyllys, Orlando Silva, Daniela Mercury e Friedrich Feinstein, que são todos de esquerda, todos da mesma turma do Alexandre de Moraes, todos discutindo a liberdade de expressão e com a mesma conclusão. Não, liberdade de expressão não inclui o que eu não gosto. Liberdade de expressão é só para falar o que eu gosto, o que eu concordo, o que o Alexandre de Moraes concorda, está tudo bem você falar. Qualquer coisa fora daquilo, cabeça de piroca não gosta. É realmente impressionante a capacidade dessas pessoas de se trancar na própria bolha e não perceber um erro. Eu torço sinceramente para que, em algum momento, essa visão da Interpol e do governo americano, porque o governo americano também não concedeu a extradição do Alexandre de Moraes, do Alain dos Santos. O governo americano também faz essa pesagem. A gente falou que a Interpol verifica se materialmente aquela coisa faz sentido, se não é mera perseguição a alguém que está fazendo o que é pelo governo. E, adivinha, eles chegaram à conclusão de que é perseguição, porque é óbvio para qualquer um que é perseguição. Não tem nada. Olha só, é uma medida cautelar. O Alain dos Santos não foi condenado em momento algum. Se o Alexandre de Moraes tem certeza que o Alain dos Santos fez coisa errada, então pronto, Alexandre, faça a denúncia, inicie o processo penal, faça o processo penal, condene ele. Aí eu tenho certeza que se no final das contas chegar a condenação, e vai ser facinho, porque você tem um monte de evidências, deve ser, deve ter um monte de evidências para poder fazer o embasamento desse processo, deixa ele ter o devido processo legal, deixa ele ter o contraditório, a ampla defesa, e depois que ele for condenado, aí sim você tem uma causa que seja minimamente justa. E veja, eu não tenho nenhuma dúvida que o aeroporto de Mosquito consegue condenar o Alain dos Santos no STF, porque afinal, ali virou um corpo, um corporativismo absurdo. Todo mundo ali concorda com todo mundo, porque todo mundo ali é de esquerda, todo mundo está com essa visão de que está desaparecendo a esquerda no Brasil. Pela própria esquerda, pelos erros da própria esquerda, pelas merdas que o Lula fala de apoiar ditador e esse tipo de coisa. Pela própria constatação da falha do socialismo. E aí esse pessoal está lutando com todas as forças para manter os privilégios deles, porque lembra, socialismo funciona bem pra caramba, mas funciona bem só pra quem está no poder. Não funciona bem pra população, pro indivíduo, pro resto do país não funciona bem. Pra quem está no poder, pra esse pessoal aqui, está ótimo. Pro Alexandre de Moraes, pro pessoal lá que está no topo ali do socialismo, funciona bem pra caramba, eles ganham dinheiro pra caramba sem fazer porra nenhuma. Ficam bem pra cacete, né? Outro caso emblemático, a questão do Daniel Silveira, que descobriu-se agora, ele foi preso sobre falsos pretextos. A tornozeleira eletrônica dele, havia a indicação de que ele teria tentado adulterar a tornozeleira, ou tirar a tornozeleira e coisa e tal. E agora existe um relatório da polícia dizendo que não houve essa tentativa. O que houve foi falha de comunicação, alguma outra coisa assim, mas não houve tentativa dele de tirar a tornozeleira eletrônica. Ou seja, toda essa segunda prisão do Daniel Silveira, que foi feita pelo Alexandre de Moraes, foi ilegal. Esse cara está agindo como um ditador, de fato. Ele está punindo pessoas com quem ele não concorda, aleatoriamente usando medidas cautelares, que são coisas que deveriam ser excepcionais, ter usadas apenas em último caso pra preservar a investigação, e ele fica usando pra punir as pessoas, né? Lógico, seria demais exigir que a esquerda olhe pra trás e fale é realmente a gente está agindo como ditadores aqui, ou que o aeroporto de Mosquito se toque, que ele de repente virou o ditador, está pior do que na época dos militares, nem na época dos militares chegaram a fechar veículos de comunicação, como ele fechou o Terça Livre, né? E no final das contas, por que isso? Ah, porque a posição deles política eu não gosto. Estão atacando as instituições. Caramba, olha só, crítica às instituições é legítima, é parte da democracia. Mesmo na democracia. Eu vou além disso, então eu sou libertário. Eu acho que governo é totalmente inútil. Democracia é uma perda de tempo. Mas mesmo que você concordasse com democracia, a parte básica dela é que você pode questionar até a forma como ela está implementada. Porque democracia não tem uma fórmula só. Não é só a fórmula brasileira que existe no mundo de democracia. Tem inúmeras fórmulas por aí. E no momento que você diz, ah, não pode criticar as instituições, não pode criticar a nossa forma como a gente implementou a democracia aqui, você cria um problema, porque tem vários tipos de democracia. Então só é democracia no Brasil, é isso? Nos Estados Unidos está errado, porque lá não tem... A eleição lá é diferente, então não é a mesma coisa que a do Brasil. É um absurdo isso. Por padrão, democracia pressupõe crítica até a democracia. Pois bem, é lógico, a gente está falando de crítica. O uso de violência aí é outra história. Mas não é isso. O Alain dos Santos em momento algum foi violento com alguém, ameaçou alguém. O que ele fez foi criticar. E, bom, Zé Trovão também não foi colocado na Interpol. Ele acabou se entregando, voltando ao Brasil e se entregando. Mas a Interpol também não aceitou a colocação dele, porque já está claro para todo mundo que olha de fora que essa forma que o Alexandre de Moraes e o STF do Brasil, por extensão, está tratando esse caso, é claramente antidemocrática. É claramente uma perseguição contra opositores. E você não vai imaginar, lógico, a esquerda não vai pensar que isso daqui... Ah, não vai mudar de ideia. Não, que o Alain dos Santos então está certo. O Alexandre de Moraes está errado. Não, eles não vão pensar isso. Por quê? Porque, na verdade, eles sabem disso. Eles sabem que está sendo usado o ditador aí. A questão toda, como eu falei, é o desespero deles. Eles perceberam que eles estão num fim de carreira, que a esquerda está sendo desmascarada pela informação descentralizada e distribuída. O fato das pessoas conversarem entre si permitem que elas formem opiniões que vão contra o padrão estabelecido pelo governo, que durante anos foi vomitado por Rede Globo, por grandes emissoras de televisão, que fazem tantas fake news quanto na internet, falam tantas falsidades, tantas coisas absurdas quanto na internet, mas lá elas não são punidas, não tem isso. Enfim, no final das contas, esse absurdo está escancarado para todo mundo, para todo o mundo mesmo. Só não percebe o pessoal que está naquela bolhazinha deste tamanzinho assim, que é a bolha da esquerda brasileira. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.